E aí meus amiguinhos, Série Laps do Bumbum Curioso, como é que vocês estão? Firmeza total? Enfim, esse vídeo é pra falar pra vocês como funciona a vida. Como funciona o trabalho dos ilegais aqui. É uma pergunta que eu sempre me fiz quando eu morava no Mesu. Eu falei, pô, os Estados Unidos é um país tão organizado, né? Eles sabem tudo, tem um puta inteligência, CIA e os cacete. Como é que pode o pessoal trabalhar aqui legal e não acontecer nada? Como é que funciona? Coisas dinâmicas. E eu vou contar pra vocês, eu nunca vi um vídeo falando sobre isso tão escancarado quanto eu vou falar agora. Então se segura aí porque eu vou meter o dedo. Antes, uma coisa importante é falar alguns números pra vocês contextualizarem. Até o ano passado, o número que eu tinha recebido é que 1 milhão e meio e 1 milhão e 600 mil de brasileiros, segundo a Organização das Nações Unidas que faz essa conta. moravam fora, só que dados mais recentes divulgados esse ano pelo Itamaraty, provam, ou melhor, demonstram que mais de 3 milhões, quer dizer, quase o dobro do que se acreditava de brasileiros moram fora do Brasil. E deste número, quase a metade dos migrantes brasileiros pelo mundo afora moram na terra do Tio Sam, o que naturalmente transforma os Estados Unidos da América no principal destino dos brasileiros ao redor do mundo, com mais de 1 milhão e 400 mil residentes. Agora, dizem que um terço desse número é de ilegais, só que acredito que seria no mínimo metade desse estar em alguma maneira ilegal aqui. O Brasil não é, nem de longe, um dos líderes dentro do ranking americano de ilegais. O México, obviamente, é o primeiro, depois vem, se não me engano, Guatemala, El Salvador e Índia. O Brasil está para lá de, sei lá, 15ª posição. O Brasil não é um grande fornecedor de ilegais dentro da escala da realidade americana, que tem no mínimo 11 milhões de imigrantes ilegais. Eu vou ter que fazer agora um stop no assunto do vídeo, eu vou botar aqui um pulo para você ir direto, mas eu preciso fazer um disclaimer, eu preciso fazer um anúncio, eu preciso colocar uma coisa aqui antes de falar que é muito importante. E é o seguinte, eu vou falar sobre como as coisas funcionam, contudo, eu não estou incentivando de nenhuma forma para que ninguém venha aqui, nem de forma legal, nem de forma ilegal, não há nenhum incentivo aqui. Eu só estou dizendo como funcionam as coisas, como é que a dinâmica acontece. Não entenda isso como uma exaltação à vinda de ilegais, não entenda isso como uma chacota ao sistema judiciário americano, não entenda isso como conselho legal, eu não sou advogado, eu não sou contador, eu estou aqui há três anos, essas são as minhas impressões pessoais sobre o assunto. Então, além de desaconselhar vocês a cometerem qualquer tipo de crime ou irregularidade, recomendo que você procure um especialista caso queira tomar qualquer atitude ou formar qualquer opinião mais profunda sobre o tema. Outra coisa de disclaimer que é importante dizer é que eu não vou tirar dúvidas sobre isso na descrição, nem nas minhas contas pessoais, e se você em algum momento vier a me dizer ou dar a entender diretamente que você está buscando qualquer informação para tomar uma atitude irregular, eu vou encerrar o assunto na hora. Não vou necessariamente denunciar ninguém, nunca fiz isso, não quero fazer, mas já estou avisando. Não me venham fazer propostas ou questionamentos que reflitam questões ilegais nos Estados Unidos. Não me venham perguntar que é, mas eu arrumo emprego, me arrumo emprego... Não, no momento em que eu souber que você está irregular, eu vou encerrar qualquer assunto. Está claro? Ótimo. Don't ask, don't tell. Bom, primeiro de tudo, é importante entender o que é um ilegal aqui. Existem alguns tipos de legal diferentes, e isso é uma coisa que o pessoal não se liga muito também. Bom, basicamente o primeiro filtro é você está aqui ilegal ou não. Então, isso basicamente significa que se você está coberto por algum tipo de visa, o visto de turismo, por exemplo, tem uma validade de 10 anos, mas tem uma duração de 6 meses, via de regra. O que isso quer dizer? Isso significa que você não pode vir aqui, por mais que o seu visto tenha uma validade de 10 anos, e ficar aqui os 10 anos. Você tem que ficar, no máximo, via de regra, 6 meses, o que você pode acabar entrando e saindo dos Estados Unidos, para poder manter isso válido. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas enfim, esse é um dos vistos. Existem outros, tem o visto de trabalho, tem o visto de estudante, tem vários tipos de visto. Nossa, a quantidade de visto aqui não importa. O fato é, o primeiro divisor de águas é, se você está aqui ilegalmente, significa que você está coberto por algum tipo de visto. Se você está aqui ilegalmente, você está geralmente por duas opções. A primeira é, você veio pela fronteira, pulou México, Canadá, de avião, helicóptero, sei lá, algum jeito você deu para entrar aqui sem ter que avisar as autoridades americanas, pelos canais específicos, que você está aqui. Isto é um crime, quando você faz isso, você está cometendo um crime. E existe um outro tipo de ilegal aqui, que é o visa overstayed. Significa que alguém teve um período, geralmente esse de seis meses do visto de turista, ou qualquer outro período. Você veio aqui para trabalhar, para estudar, para casar, para fazer qualquer coisa. Essa atividade se encerrou, por algum motivo, o que porventura acarretou um fim da validade do visto. Ou por questão de data, enfim. Espirou a barra do visto, eles chamam de overstayed. Isso também é ilegal aqui. Dito isso, então tem o ilegal, tem o ilegal por vir pela fronteira, que é crime, e tem o ilegal overstayed, que não é crime. Significa que você não vai ir para uma corte penal, você não é mandado para a cadeia, se você overstayed o seu visa. E é por isso que muita gente usa esse argumento para dizer, não, eu sou ilegal aqui, mas nem tanto. Porque você só overstayed o visa, mas mais da metade das pessoas que vivem ilegalmente nos Estados Unidos vieram com um visto válido e ficaram overstayed. Então a quantidade minoritária seria de quem pulou pela fronteira. Existe também um outro tipo de ilegal, que é o cara que está aqui, coberto pelo visto, ele está com visto de turista, de cidade seja lá qual for. Contudo, este visto que nosso amigo ilegal, entre aspas, está aqui, não lhe dá direitos de trabalho. Contudo, este nobre rapaz, esta jovem moça, não podiam estar trabalhando, mas estão. Então isso também é um ilegal. Lembra que eu falei lá atrás que dizem que só um terço dos brasileiros aqui são ilegais? E eu disse que, na verdade, é bem mais do que isso. E o motivo é esse. É porque a pessoa está coberta por visto, mas está ilegalmente trabalhando. Ela, na minha humilde opinião, também faz parte do grupo dos ilegais, ok? Correto? Agora, eu vou começar a falar polêmicas aqui. É uma coisa velada, mas o governo americano não está preocupado com esse tipo de ilegal que eu acabei de falar, o último deles. Quem veio aqui, não cometeu o crime para entrar e está trabalhando, o governo não está preocupado demais com essa pessoa. Eu não conheço nenhum caso. De vez em quando a gente escuta, mas é sempre um boato, nunca tem confirmação, de alguém que tenha vindo aqui, ficou além do visto e foi pego pela imigração do nada, do nada. Sem nada ter acontecido, sem ele ter tentado atravessar a fronteira, sem ele ter cometido nenhum crime, sem ele ter... Eu não conheço casos. O fato aqui é, como é que essas pessoas, em todas essas situações que eu acabei de falar para vocês, trabalham? Bom, ilegalmente, existem várias formas. A primeira e mais óbvia é, obviamente, trabalhar com cash. O que é trabalhar com cash? O cara, você vai lá, trabalha 1, 2, 3, 40, 50 horas por semana. Aqui se paga por semana ou a cada duas semanas, geralmente. E aí, no final da semana ou da outra, geralmente eles pagam na semana seguinte, daí eles seguram um salário para trás. Eles te dão o seu dinheirinho. Você pega o dinheirinho e bota no bolso só para casa, fim de papo. Essa é a forma mais simples, mais clássica e, óbvio, que isso existe no mundo inteiro. Isso acarreta alguns problemas fiscais para o empregador. Por isso, os empregadores não gostam de fazer isso. Só empresas muito pequeninas que conseguem fugir, se esconder do fisco. De novo, isso é uma questão mais complexa que eu posso falar em um outro vídeo. Mas, enfim, método número 1 do ilegal trabalhar cash. Número 2. Abrir uma empresa. Um brasileiro ou qualquer nacionalidade pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. Isso, aliás, é uma verdade para muitos, a maioria dos países do mundo, né? Você pode abrir uma empresa. O que você não pode é trabalhar nesta empresa. Você quer abrir uma empresa de limpeza aqui, sei lá, qualquer coisa. E aí você abre a empresa, contrata as pessoas, você não trabalha nela, você tem um gerente, você tem tudo, você só tem cota da empresa, mas você não está trabalhando. Isso também é uma outra forma que os brasileiros trabalham muito aqui. Eles abrem a própria empresa, ou eles trabalham para eles mesmos dentro dessa pequena empresa, ou eles colocam funcionários e tal. Isso costuma gerar algum problema, porque a maioria dos empregadores não quer contratar você como empresa, porque isso pode constituir algo que fica parecendo burlar CLT, assim como acontece no Brasil. Apesar de que não tem CLT, fica parecendo que você está tentando burlar. E também causa problemas fiscais para os empregadores. Mas, para alguns casos, especialmente para pequenos empreiteiros, pessoal que faz pintura, ou qualquer coisa assim, que trabalha por empreitada, parece que cada vez existe uma solução, e legal, não façam isso, mas, eles abrem a empresa e trabalham para si mesmos, e escondem o fato de eles estarem trabalhando lá. Uma outra forma de se trabalhar aqui, é trabalhar como terceirizado. Muitos ilegais fazem isso. Eles preenchem um formulário, se eu não me engano, é o I9, e aí, eles teriam que colocar o número de seguro social, ou o número da empresa, e eles estão trabalhando como se fosse empreiteiro. Ele é bem similar ao que eu falei agora há pouco, de abrir uma empresa. A diferença é que você não efetivamente tem uma empresa, você está uma espécie de profissional liberal. Muitas vezes, a maioria dos casos, os nossos queridos brasileiros, e ilegais como um todo, eles colocam um número de seguro social, ou ITIN, ou algum número de registro, que simplesmente não existe. Essa é uma outra grande diferença para trabalhar como empresa. Como uma empresa, você realmente vai, coloca lá, paga o imposto, tarará. Só que desse jeito, não. Desse jeito, como eu falei, muita gente faz de forma totalmente irregular, coloca um número genérico. Existem sites que geram, não vou entrar em detalhes, porque eu não quero ficar dando mole para os outros, eu não quero dar instrução de como fazer. Mas tem como, com relativa facilidade, as pessoas gerarem números aleatórios de seguro social, que é o CPF daqui, ou até mesmo pegar de outra pessoa, que eu já vou falar já já, que é uma outra metodologia que eles usam para burlar o sistema e trabalhar de forma ilegal. Que é com o social fantasminha. Então você pode, a pessoa, o meliante, pode acabar usando um número de seguro social que não existe. Ou roubar de terceiros. No momento em que ele rouba de terceiros, é identity theft, aí vira crime. Eu não sei o quão crime é, aí eu confesso que realmente eu não sei o detalhe, se você usar um número genérico. Mas eu tenho certeza que não é tão grave quanto você pegar de uma pessoa existente. Às vezes essa pessoa existente, ela empresta o social dela de sabendo. Existem algumas implicações contábeis, porque o governo tira parte da grana na fonte. Às vezes, realmente, as pessoas emprestam um número de social para outras trabalharem usando. Só que, a maioria das vezes, há um furto de número. Eu trabalhei com um cara uma vez, e eu vou usar isso para ilustrar, uma pergunta que provavelmente está na sua cabeça agora. Mas como isso acontece? Como é que não há controle? Como é que o governo americano não sabe? O governo americano, na minha opinião, polêmica, não quer saber disso. Ele faz vista grossa. Aqui vale uma outra nota póstuma relevante para citar o E-Verify. O E-Verify é um sistema federal gerido pelo governo que tem o papel de fazer essa verificação. Contudo, ele não é obrigatório. O motivo dele não ser obrigatório, assunto para um outro vídeo, mas o fato é que a grande maioria das empresas não usa o sistema de verificação. porque dá muito trabalho para correr atrás e porque aí tem outros fatores, como de que o americano não gosta de fazer determinados trabalhos que o imigrante faz. O americano precisa da mão de obra de imigrante. Então, na minha opinião, é isso que faz eles ficarem fazendo vista grossa. Enfim, como eu estava dizendo, eu trabalhei com um cara que foi do seguro social, do órgão que controla o CPF lá, americano, né? E ele trabalhou por mais de 10 anos, eu não vou falar muito porque eu não quero ficar entregando o cara. Ele era americano. E ele me falou, cara, é assim mesmo, não é bagunça, mas o governo não está nem aí. Quando acontecia de alguém dar algum report, eu atendi o telefone e resolvi o caso lá, eles falavam, eu ligava para o empregador, falava, ó, tem alguém usando o número de seguro social de outra pessoa. Ah, tudo bem, tudo bem, eu vou demitir o cara. Não demitia nada. Mandava embora, entre aspas, contratava de novo, o cara gerava, de alguma outra forma arrumava outro seguro social, botava lá e continuava trabalhando na minha empresa. Não havia investigação, polícia não era envolvida. Eu estou te falando, eu ouvi isso de um cara que trabalhou por mais de 10 anos no seguro social. Então, para quem acha que os Estados Unidos é uma mega organização, quem fizer a coisa errada vai... Não, existe muita leniência e existe muita coisa que o governo não está interessado, não está afim de fazer. Então, os Estados Unidos não é essa terra da perfeição que vocês estão falando. Já falei uma vez, vou repetir. Não estou aqui falando mal dos Estados Unidos. Eu estou dizendo como as coisas funcionam. Se isso é bom, se isso é ruim, volto a repetir. Eu estou aqui para ser um mensageiro. Don't shoot the messenger. Não brigue comigo por estar falando a verdade. Quando se fala de definição do termo, o que é uma pessoa que não gosta de ouvir a verdade? O que é uma pessoa que finge que não quer ouvir as verdades e que simplesmente quer viver uma mentira? O nome dessa pessoa é hipócrita. Então, eu só estou sendo direto e reto aqui, falando como funciona. E existem, óbvias, inúmeras outras pequenas variações de pessoas que cometem irregularidades, forjando documentos, pegando documentos de outros. Tinha casos sumários aí que já foram apresentados pelo Fantástico no Lyft. Isso, imigrantes ilegais como um todo usam. Tem gente que aluga. Você entra nas redes sociais aqui da região, você vai ver abertamente pessoas alugando as suas, ou vendendo, ou fazendo os vários esquemas. Muitas vezes eles usam fakes, coisa que nem todo mundo faz. Mas outras vezes os que eles botam a cara, tapa, e não acontece nada, porque é assim mesmo. Só estou dizendo os fatos. E é assim também que os legais e ilegais, que são aqueles que eu falei que estão cobertos por um visto, também trabalham. Alguns vistos de estudante, por exemplo, você pode tirar carteira de motorista. Então, o que alguns desses caras fazem? Eles pegam esse visto de estudante, vem como casal, e aí um aplica para o visto de estudante, fica estudando, trabalha part-time, e esse outro marido ou esposa trabalha full-time. E ele tira a carteira de motorista e vai dirigir um Uber, um Lyft, e aí ele tem uma carteira de motorista, que é um dos pré-requisitos, mas ele não tem o seguro social, que é o CPF, e ele vai, foja, então isso são as formas, as maneiras que o pessoal que não pode trabalhar aqui, seja porque veio pela fronteira, seja porque está com o visto inspirado, seja porque está com o visto que não embarca a opção de trabalho. É assim que funciona. Agora, se você que mora aqui, ou conhece do ramo, e conhece mais algum outro tipo de irregularidade, mais algum macetinho, mais alguma forma dos ilegais trabalharem aqui, coloca aqui na descrição, eu quero saber de você, ou se você discorda de alguma coisa que eu disse, por favor, fica à vontade também, para colocar na descrição, não esquece de dar aquele like delicioso, nesse vídeo, e passar adiante, porque esta é a verdade nua e crua, de como ilegais trabalham nos Estados Unidos. Valeu, rapaziada, beijo na bunda, até segunda.